A Marina foi dispensada por alguns médicos antes de receber o diagnóstico de câncer de mama já em estágio avançado. Foram cinco meses de anseios e de uma série de exames até o resultado. Na época, a jornalista tinha apenas 31 anos sem casos da doença na família e nenhuma mutação genética que pudesse explicar o aparecimento do tumor de forma precoce. Eu palpei um nódulo no meu seio direito, bem pequeno, bem sutil, comecei a investigar. Logo eu fui liberada nos primeiros exames, então o primeiro médico me liberou, falou olha, isso não é nada, você amamentou há pouco tempo, né, quando eu descobri o câncer, meu filho tinha um aninho. Então eu tinha amamentado muito recentemente. Nos exames de imagem não era perceptível e aí o exame de imagem que eu fui instruída a fazer foi o ultrassom. Depois que eu tive o diagnóstico mesmo de câncer, eu descobri que o ideal teria sido fazer uma mamografia. Mas eu não estava elegível para mamografia por causa da minha idade. No primeiro momento, um choque para toda a família. Passado o susto, era hora de pensar e agir na busca pela cura. Marina passou por seis meses de quimioterapia, três de radioterapia e uma mastectomia do seio direito. O cabelo caiu. É sofrido, é sofrido, mas eu precisava focar na minha cura. Se eu fosse olhar para o meu cabelo que estava caindo, se eu fosse olhar para a mastectomia que eu ia fazer, eu não ia conseguir olhar para a minha vida. Então, eu me esforçava muito para conseguir ver a minha cura e para que essas dificuldades, e assim, não me entenda mal, é uma droga passar por isso, mas era necessário para que eu tivesse a minha cura completa, para que eu tivesse o melhor tratamento. Esta especialista explica que o câncer de mama é o tumor que mais incide nas mulheres brasileiras. Nós podemos dividir as causas, os dois tipos de câncer de mama, que é o esporádico, aquele que ocorre na maioria dos casos, mais de 90%, ele é o esporádico, e numa menor parcela das mulheres, em 5 a 10% dos casos, é o tipo de câncer que ele é o hereditário, que infelizmente é aquele que a gente não consegue, muitas vezes intervir, não consegue atuar, e que normalmente é aquele que ocorre nas mulheres mais jovens. Segundo uma pesquisa recente do Instituto Oncoguia, com o Datafolha, 63% dos brasileiros estão preocupados com o câncer e consideram que a doença deve ser priorizada pelos governos. Muitas mulheres, apesar de não palparem nenhuma alteração nas mamas, deixam de fazer a mamografia, deixam de se consultar com o médico. Então, a gente não orienta que isso seja de rotina, um protocolo, igual antes era orientado, determinada fase do ciclo menstrual, determinado dia do mês para que se faça o autoexame. Na verdade, ele tem que ser feito, ele tem que ser estimulado para o autoconhecimento, para que a partir de qualquer alteração, essa mulher procure uma avaliação médica. Depois de vencer a batalha, a jornalista resolveu criar o projeto Prevenidas contra o Câncer. Em uma rede social, a jovem compartilha sua história e divulga informações sobre a doença para outras mulheres, também fora da curva. Eu quero poder contar para outras mulheres e ser um alerta de alguma forma. Quando isso aconteceu comigo, eu lembro que todas as mulheres que eu conheço do meu círculo de amizade, todo mundo foi correr atrás de fazer mamografia, de ir no médico, porque você se assusta, você fala, nossa, isso está acontecendo aqui, como uma pessoa da minha idade, como uma pessoa que eu conheço. Então, traz visibilidade para a doença e eu acho que é esse que é um propósito, sabe, para mim.